Fala rapazes, o que que eu falei é o Silvio? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui nesse formato meio diferente, com a qualidade da câmera não muito boa, porque eu estou gravando com a câmera frontal, porque hoje é um dia muito especial que eu vou fazer um react aqui da coleção da Área 64 do meu amigo Guilherme. Mano, pra mim, eu acredito que seja a maior coleção de Nintendo 64 do mundo, sem exagero, e vocês vão ver aqui comigo, muito bacana mesmo. Então antes, já vai deixando o likezinho aqui que é muito importante, se inscreva no canal que também isso ajuda bastante, e claro, se tiver interesse em acompanhar o canal do Área 64, onde ele conta várias curiosidades, que eu recomendo demais, sobre muita coisa obscura da área sobre o Nintendo 64, o canal dele está aqui na descrição, inclusive o vídeo completo de 26 minutos. Eu fiz um corte aqui, deixei ele com 9 apenas, pra dar um react um pouco mais rápido. Se vocês quiserem ver o vídeo completo, link na descrição, assista lá que tá fantástico, mano. Então, sem mais enrolation, vamos que vamos, já aproveito também pra me seguir no meu Instagram, e o Instagram do Área 64 também está aqui na descrição junto do meu, fechou? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme, e esse é o novo canal da Área 64, um canal dedicado ao Nintendo 64. Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha game room, mostrar como tudo foi construído desde a disposição dos itens, até os jogos e consoles. Então me acompanhe, e seja bem-vindo. É inacreditável o coração dele, mano. A minha pequenininha aqui já... ...sabores, que é o kiwi, o uva, o tangerina... Só um detalhe, o áudio vai ficar com um pouco de chiado, por conta do vídeo dele mesmo que ficou assim, tá? E talvez um pouquinho mais abaixo do normal. O cereja, o anis, o jabuticalo... Do lado temos um... Esses eu tenho, hein? Sim, e o gold. Menos o gold, hein? Na outra prateleira, ali nós temos algumas edições bastante curiosas, como o Pikachu americano, Pikachu japonês laranja e Pikachu japonês azul. Esses eu também tenho, tá lá atrásão aqui, eu só não tenho a versão europeia que é o console base, ele já não é uma edição especial assim completamente como são os Pikachu. Direhawks, que foi um console específico ao time de baseball, Direhawks é um dos consoles mais bonitos e raros do 64, cara, só pra vocês terem uma ideia. No Japão, Clear Red, Clear Blue e Jusco, que é uma edição especial lançada em comemoração aos 30 anos da loja Jusco no Japão. Em cima, nós temos as caixas dos consoles, todos os consoles sabores eu consegui colocar aí. E logo abaixo, eu tenho... Sempre quis ter dos sabores completos, mas é difícil. O primeiro aqui da direita é um console Playtronic, né? O primeiro modelo lançado no Brasil. Do lado, nós temos uma edição especial da Copa do Mundo de 98, que eu tenho muito orgulho de ter. Isso é top, né? Foi muito difícil ter conseguido, principalmente nesse estado. Fora que é nacional, né? Logo ao lado, nós temos uma edição especial com o controle Atomic Purple lançado pela Gradiente. E do lado, é um bem curioso, nós temos uma edição limitada que vinha com o controle verde, né? Extreme Green, que era exclusivo da loja Toy R Us nos Estados Unidos. Essa loja Toy R Us tem vários e vários objetos da Nintendo da época que são exclusivos deles. Inclusive, eu acho que alguns cartuchos dourados, se eu não estou enganado, também era de lá. O console em si também, os controles... Eu acho que só o controle dourado na caixa, a vulsa, você só podia comprar lá, se eu não estou enganado. O Guilherme pode saber, com certeza, sabe mais do que eu, é mais legal. Do lado, temos outro exclusivo Toy R Us, que era o Pikachu americano, né? E o último, que é uma edição limitada do Star Wars Racer. E aqui no meio, eu tenho o meu Santo Grau, os consoles mais raros da minha coleção. Embaixo, eu tenho um console Anna, que é aquele console dado em sorteio na companhia aérea Anna no Japão. Ele tem o console dado em sorteio de uma companhia aérea, meus amigos. Você tem noção do que é isso, mano? Tem como não falar que a coleção do cara é completa, mano? O Nintendo 64 HD, acoplado com o Tristar 64, que permite jogar jogos de Super Nintendo e Nintendo. Isso, inclusive, eu nem conheci. E em cima, eu tenho um console Hyundai Comboy, que foi uma edição lançada na Coreia, por conta de bloqueios comerciais na época. E embaixo, eu tenho o Dr. V64, que é um equipamento de desenvolvimento de jogos e outras funcionalidades. Em cima, e é o que eu mais gosto, inclusive, que eu acho mais bonito na coleção. Tendo em palavras. É o YQ, é um console chinês. E é isso mesmo que vocês estão vendo, o console é dentro de um controle. O console é dentro do controle. Isso em 99, se eu não me engano, que foi lançado esse daí. Ou 2000, ou coisa do tipo. E logo ao lado, eu tenho a versão dele, que é o controle dele. E no meio, é o multitap, pra permitir que seja jogado em 4 jogadores. Eu vou mostrar pra vocês todos os meus jogos. Vamos começar lá por cima, que são os jogos americanos. Apenas a título de conhecimento, o full set americano, são 296 jogos. Até o momento, eu tenho 294. Ou seja, isso ele fala do jogo CIB, porque cartucho ele tem o full set mundial. Ele tem os 388 jogos específicos, cada joguinho lançados em cartucho. Ele tem todos. Da região europeia, que são 4, se eu não estou enganado. O nacional, que é o Fórmula 1. Os 88 japoneses, ele não tem o CIB deles. Ele tem 50 e poucos, coisa que ele já vai falar. E os 296 americanos. Então, bagulho surreal, mano. Ou seja, ainda falta ali uns 30 joguinhos pra ele fazer o full set completo, né? No caso, o CIB. Dos cartuchos, ele tem tudo. Tem um caminho a trilhar ainda pra completar esse full set. E logo abaixo, que é a parte que eu tenho mais orgulho, né? São os jogos brasileiros, lançados pela Gradiente e pela Playtronic. Eu tenho muito orgulho de ter essa coleção na coleção. Por quê? Porque a nossa cultura, quando a gente comprava um jogo novo, era basicamente descartar a caixa, não a condicionar bem. Com essa conceita, né? Muitas caixas se perderam, foram amassadas, jogadas no lixo. Isso, ele conseguiu a pro... Eu acho que, assim, a parte mais difícil é você conseguir as coisas nacionais. Porque brasileiro realmente não tem esse prazer nessas coisas. Eles pegavam o cartucho dentro da caixa, jogavam a caixa fora e era isso. Na época mesmo, a gente fez isso com todos os jogos que a gente tinha de 64 que meu pai comprava. Então, assim, ter isso daqui acho que vale mais do que o triplo que valeria, não em questão monetária, mas, assim, em valor de dificuldade mesmo do colecionismo. Acho que esse daqui é o que arregaça tudo. Então, hoje é um desafio muito grande encontrar jogos nacionais em bom estado. Por dois fatores. Primeiramente, é a condição. E o segundo é por conta da região, né? Que a gente só encontra jogos Gradiente no Brasil. Então, a gente tem 124 jogos lançados pela Gradiente. Apenas falta uma caixa. É o Tony Hawk 1, né? Pronto. Quem tiver o Tony Hawk 1 nacional, chama o Guilherme agora, velho. Que ele vai ficar louco pra comprar. Acho que ele tá procurando até hoje. Completar esse full set. E eu não vejo a hora de terminar essa coleção. É uma ansiedade muito grande porque só falta um jogo pra... Uma caixa, na verdade, pra completar esse full set. Porque o cartucho ele tem, tá? Ao lado, nós temos jogos destinados ao mercado asiático. Esses jogos específicos aqui são jogos com selo ASM. Foram lançados apenas seis jogos. Eu tenho o prazer de ter os seis na coleção. Ao lado, nós temos jogos destinados ao mercado de Hong Kong. Uma coleção bastante complicada de fazer por conta do acesso aos jogos. Mas bastante prazeroso fazer essa coleção. Ao lado, temos jogos com destinação a Malásia, Indonésia e Singapura. Eu tenho apenas três jogos. Acredito que, se eu não me engano, são cinco ou seis jogos. Singapura, velho. Ao lado, nós temos um jogo destinado ao mercado da Coreia. E o último Zelda ali é um jogo destinado ao mercado de Taiwan. Todos esses jogos asiáticos tem um selinho na caixa. Vou mostrar pra vocês aqui. Por exemplo, como referência. O Cruze USA. Mercado de Hong Kong. Esse aqui é um jogo asiático. Asian version. Esse é um jogo destinado a Singapura, Malásia e Indonésia. Esse jogo, o mercado é destinado à Coreia. Coreia do Sul. Isso é inacreditável. Para que todas as escritas estão em Coreia. E o último é um Zelda, o Kaio Noftime, destinado ao mercado taiwanês. Eu quero saber de fato, Gui, como é que você conseguiu estas porras? Não é nem conseguir, mas como é que você sabe da existência desses bagulhos? É isso que mais me impressiona, Inter. O ataque especial dos jogos exclusivos japoneses vai pra esse carinha aqui. É o Bangayo. Apenas 10 mil unidades produzidas no mundo. Na primeira prateleira de vidro são os meus jogos lacrados e certificados. Na prateleira de baixo são os jogos que eu considero mais raros. Eu queria um cantinho de destaque na coleção, então eu resolvi colocar aqui. Ao lado são as caixas Big Box lançadas pela Gradiente no Brasil. Isso também é difícil, mano. Jogos que eu considero muito difíceis de encontrar, ainda mais nesse estado. Então eu resolvi fazer essa caixa de acrílico, deixar ela bem bonita aqui exposta na coleção. E aqui no centro, eu resolvi colocar os meus jogos mais raros, né? O que eu considero... Esse Clay Fighter, pra quem não tá ligado, é o jogo mais raro que existe do 64. Só o cartucho dele é vendido por mais de mil dólares. Só o cartucho. Imagina o SIB desse bagulho. 3, 4 mil dólares, tranquilaço. Acho que até mais hoje em dia. Vai lembrar o seguinte, uma curiosidade bacana. Muitos, não muitos, né? Mas alguns games foram lançados em duas variações de cores de cartucho. Eu vou dar só um exemplo aqui. O Tony Hawk, que foi lançado no cartucho azul e amarelo, se não tô enganado. Ele em específico, eu não sei se tem a versão cinza. Mas eu sei que alguns desses jogos também saiam na versão cinza, que são muito raros, cara. E é muito difícil você encontrar na versão cinza. Então é um bagulho muito louco, cara. Tá ligado? Imagina a dificuldade, né? O Clay Fighter's Cupters Cut. Olha isso. Embaixo, o Rampage Big Box, que vinha com o Flush. Esse Rampage, esse Big Box também é super raro. É quase na mesma faixa de preço do Clay Fighter ali. Pelos, ao lado temos o F1 Racing Brasileiro, né? Que é um jogo, digamos, exclusivo brasileiro. Exclusivo nosso, mano. E o Backstage Assault. Da Ubisoft. Cinza, que também é muito difícil de se encontrar. Embaixo, nós temos os controles. Eu gosto muito dessa parte da coleção. Olha que coisa linda, mano. Traz um charme pra coleção. Então, nós temos todos os gostos. Olha que beleza isso aqui que vocês estão vendo. Isso aqui é a coisa mais linda do mundo, mano. Todas as coisas. Você tá maluco? E eu dou um destaque aqui pros controles que estão no centro, né? Na esquerda, o cinza, nós temos o Hyundai Comboy. Que é o controle destinado ao mercado coreano. Ao centro, nós temos o LogicNet. Que era um controle destinado a redes de hotéis nos Estados Unidos. E na direita, o... O que é pior? O Guilherme ter esse controle na coleção? Ou esse controle existir? Na rede de hotel, mano. Que é o Nintendo Power 100. Que foi da... A Nintendo não lança jogo no Brasil, mas lança coisa exclusiva pra hotel. Ah, velho, pelo amor de Deus. Bate catavo. Tá em comemoração número 100 da Reni. Desculpa, eu vou ficar atrapalhando vocês aí. Que eu fico com alguns amarelos lá. Que eu não podia deixar de citar que é o outro controle de promoção da Nintendo Power. Nintendo Power era foda, mano. Lá no Instagram... Olha isso, mano. Você me pergunta como é que o cartucho não cai das prateleiras. Eu vou mostrar pra vocês agora no detalhe. Mas eu vou dar um panorama geral pra vocês verem. Lá em cima são os cartuchos americanos até ao meio do painel. Um pouco embaçado, né? No meio do painel nós temos os cartuchos Not For Sale. Esse Not For Sale, mano, o do Majora Messi que ele pegou recentemente, é um bagulho surreal de preço. Assim, é um bagulho ultra raro, assim, ao extremo. Ao extremo, você não acha esse bagulho? É impossível de ter. E ele conseguiu. Um pouquinho abaixo, eu tenho os cartuchos asiáticos. E logo de seguida começa a coleção dos cartuchos exclusivos japoneses, com os 88 cartuchos. Como eu falei, ele tem os cartuchos menos possíveis. E logo abaixo começa a coleção dos jogos brasileiros lançados pela Gradiente e Playtronic. Aqui temos o full set mundial dos 388 jogos lançados no Brasil. Que eu havia falado pra vocês, né? Mais a coleção do Not For Sale, mais a coleção de asiáticos e mais a coleção de jogos nacionais Gradiente. Não se esqueça de se inscrever no canal. Bom, pessoal, basicamente é isso. Como eu falei, eu fiz alguns cortes no vídeo. Deu 9 minutos o vídeo dele, mas o vídeo original são 26 minutos. Onde ele mostra, inclusive, uma parte que eu cortei aqui. São os acessórios. Só que como eu achei uma parada muito bizarra, eu preferi deixar pro vídeo original, mano. Então, corre lá e assiste o vídeo original aqui na descrição. Que, mano, fantástico. Vocês vão pirar, beleza? Então, se pareceu o seu curtido, deixa o like. Se inscreva no canal, que é muito importante. Se inscreva lá na Hora 64 também, que é super bacana. E as duas redes sociais estão aqui na descrição. O meu Instagram e o Instagram do Guilherme também na Hora 64, fechou? Muito obrigado a todos. Fica o Deus e fui! Fica o Deus e foi!